O ponto serve para indicar o final de uma frase declarativa. Então, tem uma frase declarativa. O que você vai preocupar? Opa, tem um ponto ali, frase declarativa. Gosto de pipoca doce. Você viu o ponto final aqui? Você viu esse ponto final? Gosto de pipoca doce. Aí, eu vou fazer várias setinhas aqui para você entender onde eu estou. Olha só, gente. Então, dê uma frase declarativa, ponto. Isso aqui não é WhatsApp. Você escreve sem ponto, sem nada. Isso aqui não é WhatsApp, não. Vamos lá. Nós temos também o ponto para separar o período. Fica mais um tempo. Está chovendo. O que é período? Vamos começar a estudar? Olha só. Gosto de você. Gosto de você. Vamos pensar naquela menina que você está de olho. Você precisa tomar coragem e falar assim. Gosto de você. Está bom? Gosto de você. Quem gosta, gosta de. Está vendo? Isso aqui tem sentido. Isso aí é um período simples. O que é um período simples? Porque tem um verbo só. Eu gostaria muito que você entendesse a minha aula. Não tem nada demais, não. Mas quando tem um verbo só, quer dizer que o período é simples e a oração é absoluta. Eu gostaria que você ficasse esperto. Tem um verbo? Então, quer dizer que eu tenho um período simples. De vez em quando, eu tenho um período composto. Então, está ali assim. Fica mais um tempo. Fica mais um tempo. Tem gente que visita a gente e a gente fala isso. Mas tem uns que a gente quer que vaza. Está chovendo. Opa! Está chovendo. Está chovendo. Olha só, gente. Fica mais um pouco tem sentido completo. Está chovendo tem sentido completo. Essas orações em que você tem sentido completo, aí você tem, aí no caso, uma oração. Tem sentido completo. Tem uma oração. Essa oração, ela é coordenada. Essa oração não tem, como é que fala? Conjunção. Oração coordenada assindética. Está bom? Fica mais um tempo. Está chovendo. Oração coordenada assindética. Aí você fala, por que, professor, que é coração coordenada assindética? Simples, hein? Não é difícil, não, rapaz. É só você entender. Fica mais um tempo. Você tem ali um sentido. Está chovendo. Você tem outro sentido. Na oração coordenada assindética, aí nós temos que separar esses períodos aqui. Esses períodos separados que nós temos aqui, aí você tem um ponto chamado de ponto final aqui. Você tem, opa, fica mais um tempo. Aí você colocaria uma vírgula aí, né? Está chovendo. Está vendo? Não. Fica mais um tempo. Você fala, sai para lá, Satanás, seu sujo. Fica mais um tempo. Nós temos aqui um ponto. Está chovendo. Um ponto. É para separar períodos, tá? O período é o quê? É um verbo. Fica. É verbo. Está. É verbo também. Você que não entende nada de língua portuguesa às vezes, aí você fica lá boiando, você já sabe alguma coisa, tá vendo? Vamos lá, gente. Então, nós vamos entender agora o que é ponto para abreviar palavras, tá? Nós vamos abreviar as palavras. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, vossa... Desculpa, avenida, né? Avenida. Eu quero abreviar avenida. Como é que eu faço? Coloco ponto lá. Parece pobeira, gente, mas cuidado, tá bom? Cuidado para você não vacilar. Se você for abreviar avenida, você coloca ponto, tá? Se você for abreviar, por exemplo, vossa excelência, você coloca ponto também, hein? É, professor? É, ué? Quer dizer que se eu abreviar vossa excelência, eu coloco ponto, você notou, parece que se fosse uma questão de pró, pegava a gente, você concorda? Olha só, gente. Tem ponto no V e tem ponto depois do X. E você notou também que quando você tem os pronomes de tratamento que você abrevia, aí você tem que colocar um Szinho, desculpa, um Azinho, suspenso? Então, vossa excelência, se eu abreviar tem ponto nas duas palavras e um Azinho suspenso, tá vendo? Não é bagunça não, só. Não é bagunça não, só. Obrigado.